Oi, tudo tranquilo? Meu nome é Brenda Teixeira, eu sou a Copywriter, líder de um dos setores de criação aqui na 7Play e nesse módulo eu sou sua professora. Eu tô muito animada pra começar a falar com você sobre a importância de se conhecer bem o produto com que a gente vai trabalhar. Eu sei que muita gente ignora essa parte de estudar o produto, de conhecer bem, porque acredita que não vai fazer tanta diferença assim na venda. Mas o meu papel aqui é te mostrar como ignorar esse módulo pode ser fatal pro seu negócio, pra sua parceria com a 7Play. E pra me ajudar nessa tarefa, eu chamei duas pessoas muito especiais, as copywriters Dai Pereira e Arícia Lacerda. A Dai deve vender um produto que ela não conhece muito bem pra Arícia. E eu e você vamos assistir essa venda. Vamos lá? Oi, tudo bem, Arícia? Oi, tudo bem. Então, eu tô vendendo esse fone aqui, ele é muito bom pra ouvir música. Ah, é? Né? Poxa, você tem outra cor dele? Preto não me agrada muito. Não, outra cor não tenho. Não tenho. Você tem ele sem o fio? Só? Não, ele é com fio mesmo. É, tô vendo aqui, ele é com fio mesmo. Mas é bem grande, né? É, ele é bem alto. E eu não testei. Poxa, porque assim... Não sei te dizer se ele é muito alto, mas eu acredito que sim. Poxa, porque eu já comprei alguns que o vendedor disse que era alto e assim, não era alto. É, a gente teria que testar, mas também não tenho nada aqui pra testar. Poxa, então eu tô também um pouco atrasada. Eu vou lá, eu passo aqui outro dia, tá? Obrigada, tchau. Eu acho que as coisas ficaram um pouquinho complicadas, né? Mas ok, Aldai não conhece muito bem o produto. E é por isso aí mesmo que a gente precisa trabalhar bem essa parte. Até mesmo porque o que faz um produto não é só o que vem dentro da embalagem. Na criação de um produto, alguns elementos são vistos. Incluindo aí, o que é o produto em si, o nome do produto, a identidade dele, o conceito por trás da marca do produto, qual é a proposta única desse produto, qual é a solução que ele vai oferecer, qual é a persona, qual é o público-alvo, quais são as dores, as transformações, as objeções, as dúvidas principais, qual é o funil que esse produto vai estar inserido. São conjuntos de elementos que formam a oferta, que formam o produto em si. Saber só o que é não basta. Precisa se aprofundar em alguns elementos que a gente vai ver nas próximas aulas. Então continua comigo, porque a gente vai ver tópico por tópico aqui.